... Rogério, então é o seguinte A gente fez a introdução Como fazer o peixe, logicamente E agora nós estamos apresentando O peixe pronto Certo? Estamos apresentando o peixe pronto Deu tempo de molhar o bico Gastamos quantos minutos? Fazer na brasa? Meia hora na brasa 30 minutos na brasa E nós fizemos o peixe aí O Tim vai dar aquela primeira levantada Na escama dele Para poder mostrar Como é que a carne dele vai ficar Você me entendeu? Aí nós vamos saborear Para ver como é que ficou O sabor do peixe do Tim Ele vai tirar ali a salada de abacaxi Que ele fez para acompanhar Abacaxi, maionese E creme de leite Abacaxi, maionese, creme de leite Para acompanhar Ele vai tirar a primeira Vamos tirar a rede que pegou ele Vamos tirar a rede que pegou ele Tem uma linha Tem uma linha aqui Para poder ser Para tirar É igual tirar a ponta da larrega de mulher Aí, ó Tirou a linha inteira Tirou Agora nós vamos abrir Olha Olha o tipo do trem Agora, seja para mim Maria Braga Dá licença Edu, dá licença Delicioso Delicioso Maria Braga O acabamento Do peixe Né, olha Acabamento Foi dessa forma Aí, ó O peixe Pego Aqui nos rios de Goiás Né É o Curimba É um peixe Tenro Um peixe bom Peixe curimba E De um sabor Picante Sabor gostoso E o arrozinho do Tim Está pronto ali Arrozinho Alho e óleo Arrozinho Alho e óleo Churrasquinho Para acompanhar Com azeite branco Azeite branco Para acompanhar Para acompanhar O peixe É isso aí Com a caixinha De Deneví Com isso aí A gente encerrou O nosso domingo de carnaval Agora Na Na terça-feira Vem a Feijoada Light Feijoada Light Eu vou mandar a receita Para vocês Adã Maria Braga E aí